Música Vocês estão curtindo aí a festa da Suraj, estou aqui com o Joe e o Pozito Do Asferas do Clubes, lá de Belo Horizonte Dois DJs que estão fazendo um sucesso incrível, estão chegando no Ceará Chega mais pra cá, chega mais pra cá, junta aqui, junta aqui Fala um pouquinho como é que está sendo pra vocês Dá continuidade ao Lil que está ali agora na picape É, então, a gente ficou sabendo que na verdade ia tocar mais tarde no Abder Já a vista é maravilhosa aí, mas acho que vai ser foda demais Então aí, vamos embora É, super animado, primeira vez aqui em Fortaleza Animado pela galera, pela pista e pela casa também Vai ser foda Fala um pouco do trabalho de vocês É, então, o projeto existe desde 2015 Já estamos aí há 4 anos na estrada aí, mas tocando em outros eventos há quase 10 anos Mas, é, hoje é a primeira vez em Fortaleza Já temos vários lançamentos aí bombados Músculo Vintage Kiltre, W Dogs e tal Muita coisa nova pra apresentar aí pra galera hoje também Galera, é pra ouvir muita coisa nova na pista aí hoje Estou preparando pro futuro da carreira de vocês Ah, segredo ainda, né? Não, o futuro é incerto, né? Mas tem todo um planejamento aí de carreira, de marketing Subir um degrauzinho de cada vez vai dar tudo certo lá na frente Como é que vocês estão vendo a cena eletrônica nacional, mundial, fala um pouco Cara, eu acho que hoje a cena brasileira tá só crescendo Se você olhar, sei lá, 5 anos atrás não tinha a proporção que tem hoje E a tendência é cada vez mais, mais gente chegando, aprendendo a tocar, querendo produzir E mais gente interessada em música eletrônica cada vez mais É, graças ao Alok e o Vintage, você vê aí hoje DJ, programa de TV, canal no YouTube Ok, Rios, os caras vão fazer a música eletrônica e chegar num outro patamar Bacana demais Quem quiser levar vocês, faz como? Tem lá no nosso Instagram, lá tem os contatos dos nossos bookers e tal Só procurar lá, o Instagram é clubesmusic, 2B e K no final Só procurar no Instagram lá, tamo lá o dia inteiro, chama lá que tamo junto Valeu, obrigado pelo carinho, sucesso, tamo junto, valeu Saia do must, voltamo já Olha, tá bombado, o Lil tá ali Marcos Antunes tá aqui, ele com a sua galera, olha aí ó Olha a mesa, brincadeira, aqui direto da Surize, comemorando esse momento Prestigiando o Lil, que tá ali na picape Me fala, como é que tá sendo pra você Marcos, mais uma vez Tá aqui prestigiando essa galera, comemorando o aniversário da Surize Bom, primeiramente o Lil é o DJ mais requisitado do ano Então tá aqui com ele, tão próximo dessa forma, é muito bom Porque é o seguinte, ele é o DJ sensação do momento E que ele é uma pessoa muito humilde E sempre esteve junto com a gente desde o começo da carreira dele Então tá aqui vendo ele nesse momento de brilhar Desde o começo até em cima É um prestígio muito grande É um sonho realizado da gente Então pra mim, eu tô aqui totalmente satisfeito Bacana demais, agora me fala um pouco dos teus projetos A gente sabe que você tá sempre prestigiando os melhores eventos Sim, sim Na verdade a gente tá com um projeto Que fora a empresa de investimentos A gente tá abrindo a empresa VIP Listas Que é uma empresa que vai inicialmente atender toda a Fortaleza E futuramente, em torno de três meses depois, todo o Brasil Que é uma empresa que vai cuidar de todas as listas VIPs De todas as casas de show do Brasil Bom te rever, mais uma vez tá aqui ao seu lado Você sempre com as gatas mais lindas da cidade E curtindo no melhor espaço da festa Graças a Deus, Deus sempre foi muito bom com a gente E eu agradeço todo dia a ele por isso Obrigado pelo carinho Tamo junto, grande parceiro Grande Marco Vamos sair do Manchester e voltamos já Psycho Killer Quê se que sim? Muito gostoso Carnival там けど munho Question Outro Foi 1 Kalau k marketing 讲 Pipa Jornal Pese 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 dos ב� r 個 apare Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí